E aí Sandrinho vai dar bosta mano. Quer ir um pouquinho pra fora? Vamos pra fora aqui ó, vou cair pra casinha de fora aqui Cê louco mano, não to manjando de cair isso mano Quer pegar um carro aqui, quer pegar esse carro aqui perto? Mano, vou só olhar essa casa aqui Dependendo do que eu encontrar aqui a gente volta pro tiro Peguei o carro aqui Salta aqui pra gente Ah, não tem muita coisa aqui, não só chamam Eu tenho uma 12 Tá fazendo estrago Ah mano, eles já estão tudo formando Vambora daqui Vem cá, vem cá, vem cá, pega Eita Nossa com um 3x já ali ó Vambora Vamos então mano, vai pro carro aí Dá uma olhada ai dentro, vambora Tô de cara aqui buscando na Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pedro Tentei um Tentei um Boa Tem mais um, tem mais um, são dois, são dois, são dois, são dois Estavam juntos, um em cima do outro Pode deixar Peguei Pegou o outro Ainda Foram dois, mas tem outro atrás, tem outro atrás Eu acho Ele tava nos carros velho, não sei se era um player Ó, tô vendo ai Tô indo Nossa, apinei Paralho, eu não sei segurar o sprint mais não Tentei, tem mais um, não sei aonde Ó, não sei esquerda, não sei esquerda Vim da Sandra Amor massa Paralho, então vai amassar tudo Finalizar esse aqui pra você Você finalizei? Não sei lá Finalizei como eu vou Só ver se ele tem algo de útil Tem uma cara aqui velho, mas não vou pegar não Ó, não sei Deitei outro Linda Ele morreu direto ainda Ele caiu, ele caiu Acabou Massa Ó, drop Ó, atrás da gente Sandra Drop aqui Deitei Que isso linda Hum, tem Coisinha Nice aqui hein Tem uma 4x Aí aí, do outro lado da Ponte Aei aí... Do outro lado da Ponte Tem uma vilagem Feito aí um Fuzilado o outro Batei o outro Caralho,에?" Primeiro, aí bruxo Ganhei o kill agora Ah não… sei lá Nem sei que tá rolando nesse feed Muito estranho Por, carro Eu não gosto de ficar assim Os caras te ver E os caras te ver também Debaixo eles conseguem ver você em cima Tá, tá aqui no 125 Nossa senhora O bom é que ele me deu HS também Tem um atrás Tem Tem Finaliza o amigo Finaliza o amigo Tá, vou finalizar Finalizei, finalizei Tem outro na esquerda, Sandrinho 70, 70, 70 Tá, tá, 70 Tomou na lata Tem um amigo dele lá atrás Tá Tem um dentro da casa Vou tentar matar ele pra você Tentei Nossa senhora amassada Tem outro? Tentei, matei Era, morreu direto Tem outros pra esquerda Viu, Sandrinho? Tem mais pra esquerda Tem mais dois na realidade Mas também Tô vendo de onde ele tá te dando Tem visão dele Dá nada, dá nada Tô me rilando aqui Tô safe Tem... É Tá no E, Sandrinho Olha, minha esquerda Minha esquerda, Sandrinho Tá Da esquerda é minha Tomou uma Tomou duas Calma, eu vou jogar H-E Vou jogar H-E Não tem H-E Deitei Ah, tem mais um Deitei, deitei Tô rilando, Sandrinho Ele tá na pedra É o da pedra, é o da pedra Eu deitei, é o da casa Tomou duas Eu tô me rilando Ah, mori Não te finalizou Não, não te finalizou não Tá atrás da pedra Tá comendo, 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 comendo Comendo aí, comendo a tua esquerda Boa, linda, linda, linda Tô indo pro gás Relaxa, tô safe Relaxa, viu Nossa, mano, eu matei um cara Muito nada a ver ali Ele tava dentro da casa Escondido, tá ligado Virei, velho Virei, dei insta-HS nele, mano Cê é louco Foi um nada, tio Mano, esse aqui foi o lugar Que a gente caiu no início do jogo Aqui Nice Pra trás, eu acho Tá Vamo correndo, vamo correndo Tá, vamo correr, vamo correr Então, olha a sua esquerda, Sandrinho Lindo Pode, pode entrar pra rir lá Pode entrar pra rir lá Ah, tô vendo Vou matar, já, já Dei uma nele Dei uma de M24 Tá, eu vou jogar um HE Tá Ó, ele também tá de carro Tá Tô vendo, tô vendo, cara Tem um na esquerda Tá Deitei, deitei Ele jogou o HE em mim Mas eu desviei Tô indo Ele, o amigo dele saiu correndo, viu Cê comeu, eu tô indo junto com você Amigo dele, eu acho que tava nesse cômodo aqui Tá lá em cima do morro, tá ligado Ó lá, eu tô vendo dois Vale a pena Deitei um Nossa senhora DHS em outro Tá, tá comendo a gente pela esquerda Deitei Tem um comendo pela esquerda? Tem O amigo dele vai tá beitando É só focar no da esquerda, mano Foca no da esquerda nós dois Ó, o da direita tá te atirando Tá, eu tô quieto aqui, relaxa Dei uma na cara da direita Tô focando na esquerda aqui, o da direita Ah, eu tomei Tomei no capo Foi da esquerda que cê tomou Foi, foi, foi da esquerda Entra aqui, velho, é melhor não? Hum, dei na cara dele, Sandrinho Tá na casa Na casa do 130 Em cima ou embaixo? Em cima Tá no segundo andar Cê joga um HE lá no segundo andar O outro tá me comendo pela direita aqui, mano Vem cá, ó Ó, o cara comeu O cara tá te comendo Por baixo Aham, eu vi E o outro tá vindo aqui pela direita, mano Vai te pegar de lado, dependendo Linda, o outro tá aqui na minha frente Nossa, direita, na direita Tem que ir lá, eu tenho que ir lá Ó, tá na... Ah, o... Tá de costas pra você, Sandrinho Tá de costas pra você Vai pra rua, vai pra rua Vai pra rua, pode ir pra rua Confia, você vai pegar um de costas E vai ficar de frente pro outro Tô na rua aqui Nossa direita Nossa direita Você é cego, viado Ali, ó As perninhas Eu não vi o moleque da direita ali Caralho, mano Você tinha que olhar pra rua, mano Olha pra rua e olha atrás das árvores, mano Caralho, ele tava trocando a tiro, viado Ai, matei 10 bonecos, velho Nossa, matei 11, mano